Não vou correr esse aqui! 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 Só tem escrava de vinho! Esse comandante vem cá! Eu falei pra ninguém mexendo na cena antes do tempo, tá legal? Pobre é mais desgraça mesmo, só pra comer meia-noite! Comeram só no brigadeiro, já não sei o que foi! Eu não fui não! Mas não fui eu não! Eu cheguei agora, não cheguei agora! Eu fui lá no banheiro, mas... A cena é meia-noite! Eu só fui cagada! Eu só vi a carinha aqui! Ei, eu sei de nada aí, eu tenho pra ir pro futebol, mano! Cheguei agora aí! Vocês precisam até ir pra lá, mano! Eu não sei quem foi! É igual, pai, é uma desgraça! Tu é doida, é? Não, pai, eu não convido mais! Eu não tô falando, tá, mano? Ei! Vamos lá começar Amigo Invisível logo, bora! Tô por aqui, vai pra isso aqui, mano! Ei, 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 deixa eu conversar! Deixa eu conversar! Deixa eu conversar depois! Eu não converso nada, mano! Tá aqui, enfim! É, bora! Começa! Gente, o meu amigo Invisível é uma pessoa muito especial! Eu gosto muito dele! Principalmente quando ele tá de boca fechada, tá? Por favor, gente, respeita, por favor! Meu amigo, ele sofre muito preconceito! Os caras chamam ele de boca de bueiro, chamam ele de chiclete de bosta, chamam ele de língua e decomposição, bafo de M&M, aí fica complicado, né, amigo? Então, eu quero chamar ele aqui! Meu amigo! Fossa! Chega aí, amigo! Grande fossa! Vem caga logo! Você é doida, é? É, é com a mano! Tu nunca tinha me dito isso, bicho! Abre! 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 Onde eu? Abre! 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 De brinde, calma aí gente, por favor! Vamos respeitar aqui, ó! De brinde pra fechar! Aqui, ó! Abre a boca! o amigo invisível ele é um cara muito especial para todos nós né primeiro que é especial porque ele sempre fica pedindo inteira pra ele nunca tem a fala nunca tem ela não chega a minha quinzena e tal não sei o que a galo duro não sei o que é mais e tal nunca é moleque é o farley olha pessoal meu amigo invisível ainda não chegou aqui na hora de chegar tá aqui presente de imã na maior ser feio chegou a o reino dole não chegou o maurete não sabe já tá metida pra caramba foi para a itália contra o pilar fora essa bicha tá se achando tá se sentindo europeia eu não sei que eu cheguei tá amiga eu não sei o que começaram sem mim mano por isso que eu dei Eu tenho amigo invisível de pobre. Essa machinha toda. Ah, bora, bora, bora. É, tu chegou na hora. Tirei pra Malretti mesmo. Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ah, bora, bora, bora. Ah, bora, bora. Pode abrir? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ah, não, mano, pega a da Glacial, que esse teu patamar é outro, né? Esse daí não, tá? Demorei meia hora no BRT. Pra lá no Artprint 1000, a marca que veste campeões, os principais times de pelada de Belém, pra eu receber. Glacial, mano, eu tô em outro patamar. Eu sou o Bebo, Budweiser, Hayek, Chandon. Glacial não é comigo, não. Vamo. Sim, mano, mas eu tô errado. Ficou na Artprint 1000, boy. A marca que veste campeões, os principais times de pelada de Belém, me fazem uma outra loja de material esportivo, de qualidade, que não seja Artprint 1000. Não existe, bora. Gente! A minha amiga vizinha que vai ter a sorte, tá? De ganhar um prante belíssimo da Artprint 1000, é a minha amiga Santinha. Aplausos! 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 Meu amigo invisível, eu quase não vejo ele mesmo, porque ele é invisível, mas é porque ele tava pegando mais fita aí, né? É, ele tava pegando, só que ele tá tudo certo. Mentira, ele não tá tudo certo porque ele tá com mais cai na perna. É o Maikinho 3D! Êêêêêêêêêê! Cadê o Maikinho? É o Maikinho! É o Maikinho! É o Maikinho! Vê te embora! Como foi, mano? Já eu já? Aí cara, tá todo dando! É, com uma bomba na mão, cara? Tá podre, hein? Não dá nada a mão, tio. Soga a cabeça e eu vou por fora, ele tá pegando. É um presente, aí vê se tu gosta, meu mano. É um presente de roxa. Mas essa parada, mano. Olha aí! Êêêêêêêêêê! É, não acredito. Não mano, uma capa de... Agora fica de giave aqui! Olha aí, olha, isso que é presente! Que massa! Olha aí, que coisa você! É o Maikinho! Um pouco de roxa. Agora eu ando de boa! É, Magira, só isso aqui, qual foi? É claro que não! Você tem que dar rocado! Ah tá ligado! Que será? Abre! 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 Obrigado, mano, que eu te conheço. Olha aí, catela! Isso aqui é só para o café, mano. Já quer que eu te sustente, aí tá foda. Bom, bora lá, mano. A parada é o seguinte. Meu amigo e vizinho é uma camarada, parceirona. Nem estou dando uns pega, tá ligado? Para, Matinho! Para, Matinho, para. Pensa num shark, mano. Alegria! 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 Para, para, para. Beija, beija! Olha aí, ó. Calma, calma, calma. Olha aí, Matinho. Lá vai, Matinho. Olha isso! Desconto, Matinho. É isso que vai do nosso amor? Ficou safado, viu, Matinho? Tive aqui no bolo. Tive vergonha aqui. Pô, não estou trampando, eu fui no bolo. Não quero esse presente, tá? Desconto eu quero, mas não quero presente. Eu quero! Eu tenho outro aqui, eu tenho outro. Ah, sim, Matinho. Eu tenho outro, eu tenho outro, tá? Êêêê! Tá bom tempo, Matinho. Ai, caralho! Ai, caralho! Tudo aí, viu? Vai ficar sem chá, tá? Vih logo esse bagulho aí, pô. Êêêê! Amei! É, Vitinha é o cara, tá vendo? Ah, agora vai deixar aqui. Amei! 좀 é, minha amiga. Uma pessoa legal, tá? Não quero ir na minha casa. Entendi. Não convidaria para um churrasco, tá? Não bati foto com ela, mas é uma pessoa bacana, tá legal? Eu vou chamar Daisy! Calma, mano. Abre o teu presente. Abre o que você gosta, mano. Abre o teu presente logo, mano. Abre! Quem é que não gostou, não, mano? É de pobre isso aqui! Ei, gente! É meia-noite! E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do velho e do novo